Aqui na Crushing Coastline, Tiger Shark trouxe os Monster Trucks para a praia para se enfrentarem pela chance de ver Augustos, lendários tubarões gigantes e levar pra casa a Taça dos Campeões. Mas antes deles poderem ver uma barbatana de tubarão, eles vão precisar sobreviver ao litoral. Essa praia é tudo menos relaxante, cheia de areia, navios naufragados e várias partidas sérias à beira-mar. Este é o Pista de Testes Caminho para a Copa dos Campeões. A Crushing Coastline, onde pneus enfrentam ondas, mas vamos ouvir sobre ela direto da boca do Tiger Shark. Espera, Tiger Shark? É meu irmão mais velho. Oi, mano! Oi, maninho! Bem-vindos ao Crushing Coastline. Estão prontos pra uma corrida no litoral? Sem estresse. Conheço essa praia com a palma do meu paralamas. É claro que não vai ser um passeio na praia. Mas para aqueles que conseguirem atravessar o litoral brutal, tem uma surpresa guardada no aquário abandonado. O tanque de tubarões onde ficam os míticos, lendários e misteriosos tubarões gigantes. Quê? Os tubarões gigantes estão aqui? Você disse que era só um mito. Eu preciso ver eles. Primeiro você precisa descer a Crushing Coastline e vir até mim. E não tenho certeza se seus amigos ou você tem o que é preciso para não acabarem esmagados. Vamos mostrar pra você, mano. Essa praia vai ser facinha. Vamos! Vamos correr pra ver aqueles tubarões. O primeiro a chegar é um superpredador. O resto é comida de tubarão. Race Ace contra Mega Rex! Sai da frente, Race Ace. Quero ficar dente a dente com aqueles tubarões. Três, dois, um... Arrasem, Hot Wheels! O caminhão começa a descer pela rampa. Mega Rex colado nas suas rodas. Eles batem na rampa. O figurão acaba sendo desclassifolhado na árvore. Que vergonha. Vamos ver de novo. Enquanto Mega Rex come areia, mas passa voando. Esmagar e rugir! E é um monstro selvagem que suja as mãos pra levar a vitória. Peraí, isso ainda não acabou. Ah, colher! Ah, tá. Acabou. Alguém me ajuda aqui? Esmagar e rugir! Mega Rex consegue atravessar pra ver os tubarões. Bigfoot contra Gangster! Os dois caminhões se preparam pra descer a Wrecking Raceway pelo meio da coastline. Vamos lá, Bigfoot. Vamos nos sujar. Não se pode apressar a grandeza. Três, dois, um... Arrasem, Hot Wheels! Bigfoot é o primeiro a passar pela árvore. Mas ele aciona a saída. E Bigfoot cai pela lateral. Gangster vence! Liberando o troféu da Wrecking Raceway. Bem, isso não é bom. Uau! Parece que finalmente pegaram o esquivo Bigfoot. A Lenda Viva acabou ganhando só uma rede nessa corrida. Gangster ultrapassa a Lenda Viva e avança! Só pode ser brincadeira. O Gangster venceu? Você se sujou! Tiger Shark contra Demo Derby. Tiger Shark está se sentindo à vontade no litoral e em casa no seu habitat natural. Tenho que mostrar pro meu irmão quem é o verdadeiro Tiger Shark. Três, dois, um... Arrasem, Hot Wheels! Tiger Shark passa pela rampa e voa pelos ares. Tiger Shark atravessa o navio naufragado e continua. Demo Derby bate na rampa e perde o controle. Uau! O que é aquilo? Algum tipo de criatura marinha usa seu tentáculo para atingir a Demo Derby. Ela esmaga conchas na praia. Medonho! Tiger Shark vence cruzando a linha de chegada. Demo Frene-se! E Demo Derby vira comida de monstro. É, você viu isso, mano? Ninguém pula que nem eu. Tubarões, aí vou eu. Você mandou bem, maninho. Tiger Shark tira vantagem do seu habitat natural pra chegar aos tubarões. Bone Shaker contra Five Alarm. Bone Shaker e Five Alarm estão prontos pra agitar o mar de Wrecking Raceway pra descobrir quem vai conhecer os grandes tubarões. Mas não vai ser um passeio de barco relaxante pela praia. Preciso focar se eu quiser atravessar isso. Três, dois, um, arrassem, Votwills. Lá vão eles. Bone Shaker assume a liderança. Vocês viram isso? Os dois caminhões passaram pela saída que pegou a lenda viva Bigfoot. Toma, ajudinha aqui. Vamos ter que tirar uma foto pra ver quem venceu. E Bone Shaker destrói e esmaga até a linha de chegada. Enquanto a vice-campeã faz a alarma lançada pelo ar. Ela mergulha em dentes de tubarão. Mas não foi a única a ser lançada. Quem é esse bonitão aí? Eu fico muito bem, câmera lenta. Se me permite dizer. Bone Shaker é o quarto e último caminhão a chegar ao tanque de tubarões. Destruir e esmagar. A Crush in Coastline esmagou boa parte dos Monsters Thugs. Ray Seis está preso. Bigfoot foi capturado e a Demo Derby naufragou. Mas o resto dos Hot Wheels Monster Trucks esmagaram, bateram e aceleraram pra chegar mais perto do aquário abandonado e do lendário tanque de tubarões. E de uma chance de ganhar a Taça dos Campeões. Assistam ao próximo episódio quando esses caminhões ficarão para lamas a barbatana com os grandes tubarões brancos. Até lá. Esse é o Grandes Desafios Pista de Testes. Caminho para a Copa dos Campeões. Bem-vindos de volta, peixes e amigos. Estamos de volta às águas infestadas de Tiger Shark essa semana para mais ação em alto mar. Da última vez assistimos os Monster Trucks enfrentando a Crush in Coastline na esperança de chegar ao aquário abandonado e de ver os lendários tubarões gigantes e levar pra casa a Taça dos Campeões. Mas apenas quatro dos caminhões atravessaram a praia enquanto os outros fracassaram. Oi! Alguém pode me ajudar? Ainda tô preso aqui. Agora esses quatro Monster Trucks precisam pôr seus pneus à prova pra mostrar que são os caminhões mais destemidos, rápidos e ferozes do tanque. Mas esses tubarões mordedores não vão deixar os Monster Trucks se safarem facilmente. Esses carnívoros colossais estão mastigando e detonando. Quem será o vencedor? E quem vai virar comida? Esse é o Pista de Testes Caminho para a Copa dos Campeões. Uau! Oi, mano! Por que você demorou tanto, maninho? Como você já passou pelo tanque de tubarões? Foi fácil! Eu só atravessei aquela ponte frágil, traiçoeira e oscilante. Evitei as armadilhas e marcas de mordidas e me esquivei das barbatanas. E, é claro, escapei por pouco dos tubarões gigantes. Ah, arrasou! Já era! Qual é, seus para-choques chorões? Vamos nessa! Tema um frenesi! Tiger Shark! Vou passar para o seu lado, mano! Três, dois, um! Arrasa em Batwills! Tiger Shark enfrenta o tanque, mas ele parece meio distraído. Uau! Olha só esses tubarões maneiros! São tantos dentes! Uau! Tiger Shark leva um golpe de barbatana no paralama! Com essa queda é o herói da cidade, Tiger Shark choca a plateia caindo para fora da competição. Ei! Isso é até que legal! Gostei disso! Consigo ter uma visão bem de perto da frenesi dos tubarões! Curiosidade marinha! Não existe um nome específico para o coletivo de tubarões, mas como são peixes, podemos usar a palavra cardume. Uau! Interessante! E depois dessa curiosidade sobre tubarões, é hora de outro caminhão enfrentar o tanque! Mega Cracks! Parece que alguém colocou portões de segurança para manter os caminhões fora da ponte perigosa! Hora de mostrar para esses tubarões como é um mordedor de verdade! Três, dois, um! Arrasa em Batwills! Esmagar e rugir! O monstro selvagem quebra os portões de segurança como se fossem feitos de madeira, mas ele desvia e bate nas pedras se esquivando da barbatana. Parece que ele vai até o fim! Nossa! Parece que o carnívoro ficou preso em uma das marcas de mordida do tubarão! E ele vai lá na água para ver os mordedores de perto! Entre o Mega Rex e os tubarões, tem bastante dente naquela água! Curiosidade marinha! A maioria dos tubarões tem pelo menos cinco fileiras de dentes, mas o tubarão de cabeça chata pode ter até cinquenta! Hora de pescar alguns fósseis e tirar o Mega Rex do tanque! Nadar com os tubarões fez o Mega Rex levar o Mega Banho, mas ele ainda quer ir de novo! Me deixa pegar eles! Me deixa pegar eles! Enquanto isso, na Crush em Coastline, Ray 6 ainda está tentando descer da árvore! Oi! Alguém pode me ajudar? Oi! Gaivotas, aí no céu! Podem me ajudar a descer? Ah! Ai! Nojo! Oi! Cocô de gaivota! Não está ajudando nada! Alguém me tira dessa árvore! Jesus! Não precisa ficar choramingando tanto! Beleza, precisamos de um plano de resgate! Vai, Valor? E aí? Ah, o irmão mais velho do Tiger Shark pode bater na árvore para o Ray 6 cair? Deixa comigo! Ai! Oh! Ai! Para! Para! Acho que não está funcionando! Hum! E que tal mais batidas? Ai! 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 Ai, gente! Para! Para! Pode parar! Outro plano! Por favor! Deixa eles fazendo isso! O próximo no tanque! Bom jeito! Os tubarões estão ficando bravos! Eles provaram o caminhão e querem mais! Parece que o Mega Rex causou um frenesia alimentar nos tubarões gigantes! Curiosidade Marinha! Vocês sabiam que tubarões tigre engolem ar para que possam flutuar quando não estão nadando? E adivinha como eles soltam um ar extra? Isso mesmo! Bons de tubarão! Foi boa, gente! Esse Monster Truck está pronto para detonar! Destruir e esmagar! 3, 2, 1... Arrassem, patroqueles! O Rebelde atravessa uma pilha de detritos da pista! Ninguém segura! Ele se esquiva da barbatana! Bonshaker está chegando! Oh, não! Ele é atingido pela onda dos tubarões destruidores! Dá mais para surfar e destruir! O Rebelde leva um golpe brutal! Vamos ver de novo! O golpe dos tubarões foi pior que a sua mordida dessa vez! O tanque de tubarões detona o Bonshaker antes dele conseguir atravessar! Será que o último caminhão vai conseguir fugir desse destino tubaroso? Gangster! Gangster passou pela Crushin' Coastline sem arranhões! Mas será que vai conseguir evitar um banho no tanque dos tubarões? O banho? Mas isso vai lavar a minha gosma preciosa! O Gangster não toma banho! 3, 2, 1... Arrassem Hot Wheels! O lutador gosmento acelera direto pela explosão de água do frenesi alimentar! Olha esse foco! Preciso continuar gosmento! Não se molha sem banhos! Gangster desfia da zona molhada que afundou o Bonshaker! Mas vai conseguir evitar a barbatana que derrubou o Tiger Shark? Uh! Quase que a barbatana bate no paralama! Incrível! Ele só precisa passar pela mordida de tubarão! Gangster é lançado pelos ares pela rampa! Vai conseguir... Sem banho! Seu pneu bate no dente, mas ele chega ao final! Gangster acelera até o outro lado pra vencer! Uhul! Você se sujou! Ninguém pode fazer o Gangster tomar banho, nem mesmo os tubarões gigantes! Curiosidade Marinha! Alguns tubarões conseguem pular para fora da água, um comportamento chamado de emergir! Tubarões gigantes podem pular até 3 metros no ar! Imagina essa onda! Tem certeza que vai funcionar? A gente vai puxar a árvore pra baixo e você vai poder sair dirigindo! Valeu, gente! Eu agradeço pela ajuda! Quão forte é essa corda de reboque! Parabéns, Gangster! Por passar pelos tubarões gigantes e vencer essa rodada na pista de testes! Obrigado! Primeiro, eu quero agradecer a minha gosma por nunca me abandonar! O que eu não faria por outra rodada contra aqueles tubarões? Aí, toma cuidado! Curiosidade Marinha! Presas de tubarões incluem peixes, focas, aves marinhas e, nesse caso, Monster Trucks da Hot Wheels! Sai fora, seu tubarão! Aí, sai daqui, ô dentuosso! Como eu estava dizendo, também quero agradecer as gosmas de todo lugar sem elas, eu... Esse é todo o tempo que temos pra essa rodada! A determinação do Gangster de continuar sujo fez ele assumir a liderança enquanto seus adversários viraram presas! Mas quem é o melhor dos caminhões? Descubra no próximo episódio de Pista de Testes! Caminho para a Copa dos Campeões! Caminho para a Copa dos Campeões! Caminho para a Copa dos Campeões! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tiger Shark vs Radical Racer É muito grande! É Hot Wheels! Que moleza! E o Yeti ataca novamente e manda o Radical Racer para Sarjeta Gelada! O Tiger Shark não para e desliza para a semifinal! Com o Yeti, lá vou eu! É hora da semifinal! E o Yeti fez uma armadilha de neve! Boneshaker, amigão! Vamos detonar essa pista de gelo! Só seremos amigos depois que eu vencer a Copa Titã! Parece que alguém está de mau humor! Demolterly vs Boneshaker É muito grande! É Hot Wheels! Avalanche! O Demoderm e o Boneshaker detonam a armadilha de neve do Yeti e o Demoderm chega fazendo acrobacias estilosas e vai para a final! Se você se divertiu, ganhou alguma coisa! Eu vou passar por cima até chegar a final! Só não vai começar outra avalanche, tá legal? Rhinomite vs Tiger Shark! É muito grande! É Hot Wheels! Mas que fria! Os Trunks estavam empatados na caverna de gelo, mas o Rhinomite sentiu o impacto da avalanche e o Tiger Shark chegou empinando no final para vencer! Nadando para ser campeão! É amigos, chegou a hora! Os Trunks conquistaram as montanhas congeladas e fugiram do Yeti sem um arranhão! Quem sobrar leva a Copa Titã! Demolterly vs Tiger Shark É muito grande! É Hot Wheels! Acabou! É o fim! O Demoderm e o Tiger Shark lutaram pela posição na caverna, mas as natadeiras do Tiger Shark congelaram e ele capotou antes do final! O Demoderm cruza a linha de chegada e vence a Copa Titã! É! A manobra é radical! É isso aí! Então, Demoderm, você arrasou na pista hoje! É isso aí! Eu tava muito focado! E pronto para qualquer dificuldade causada pelo Yeti! Então podemos dizer que você é frio e calculista! Muito bem, Trunks! Vamos correr! Desliza e derrapa sem parar! Bom, isso é tudo por hoje, fãs de corrida! Até a próxima, no Torneio de Titã! Tchau! 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 Ouviram falar na lenda do pé grande? Eu não quero saber de histórias malucas hoje! Dizem que basta só uma pisada do pé grande e as árvores já caem! E aí? Sejam bem-vindos ao meu circuito! Eu fiz essa pista com os meus próprios pneus! Vamos correr pela Copa Titã! Vamos rolar! Ele quis dizer, vamos correr! E agora, o primeiro desafio! Demo Derby! Demo Derby! Demo Derby! Rhyno Byte! É muito grande! É Rock Wheels! E o Demo Derby leva essa! O Rhyno Byte lidera no túnel e na ponte, mas ele capota antes do final! O Demo Derby avança para a próxima fase! A manobra é radical! Rhyno Byte! Rhyno Byte! Rhyno Byte! Rhyno Byte! É muito grande! É Rock Wheels! Rhyno Byte! Que velozes! Os dois trunks começam bem, mas o Locopunk descarrilha dentro do túnel da árvore e deixe o Race Ace saltar muito alto sobre a ponte para cruzar a linha de chegada! Desafio aceito! Rhyno Byte! Tiger Shark! MOTOSORUS! É muito grande! É Rock Wheels! E quem perde é o Tiger Shark! O Predador Indomável perde o equilíbrio da ponte! E o Motossauros passa quicando a linha de chegada! Essa foi dinamite! Torture! Dairy Delivery! É muito grande! É Rock Wheels! E corrida! E corrida! O Dairy Delivery sai na frente, mas derrama o leite sobre a ponte e deixa o Tork Carrier chegar dançando na próxima fase com estilo! Vou tocar o terror! Big Foot! Roger Dodger! É muito grande! Erro! É Rock Wheels! Mas que virada! O Roger Dodger sai na frente do Big Foot, mas tropeça na ponte e salta mal! Big Foot não toma conhecimento e vai para a próxima fase! Ninguém me segura Mega Rex Oh, y'all É muito grande, é Hot Wheels O Mega Rex vence Os dois trunks correm bem, mas o Mega Rex capota antes da chegada O Obi-O bate na traseira dele e o empurra para a vitória Destruir e vai Pure Muscle É muito grande, é Hot Wheels Essa não, cuidado O Pure Muscle não exercita a perna e cai no cânion dos tocos de árvores O Bone Shaker ricocheteia na linha de chegada e avança para a segunda fase Sai do meu caminho, senão esmago Final Arm Paraná É muito grande, é Hot Wheels Um final tremendo Os dois trunks estão em sintonia durante a descida Olha essas manobras Mas o P-Run, amor de madeira e o Five Alarm salva a corrida Vem quente que eu tô fervendo E vamos para a segunda fase Fala aí, Race Ace Consegue saltar a ponte? Desafio aceito E eu vou chegar primeiro Telo Jeremy Versus Race Ace É muito grande, é Hot Wheels Quase um empate O Race Ace lidera até o túnel Mas o Demo Derby ganha terreno O Race Ace passa as quatro rodas sobre a linha de chegada em primeiro E vai para a semifinal por um graveto Uh, que bela corrida Não seja um mau perdedor quando eu vencer essa É, tá bom Vai comer poeira MOTOSAURUS VS TORK TERROR É muito grande, é Hot Wheels Essa não O Motossauros tropeça feio e cai na pilha de tronco E o TORK TERROR chega bonito à semifinal com uma acrobacia estilosa na chegada Vou tocar o terror Quando eu piso duro até as árvores grandes caem O Mega Rex pisa duro também Bigfoot VS Mega Rex É muito grande, é Hot Wheels O Mega Rex dá uma barrigada no túnel e capota pra fora do torneio O Bigfoot salta bem e cruza a linha de chegada em primeiro Ninguém me segura É bom lembrar que você só previne incêndios florestais Eu sei, é literalmente o meu trabalho Boneshaker VS Hora de eliminar os adversários Vamos ver como eles vão lidar com isso Você pode ser rápido, mas eu sou mais rápido ainda Só que se você for rápido demais vai bater e terminar em último lugar, tá sabendo? É muito grande, é Hot Wheels Troncos por todos os lados Os dois Troncos batem na armadilha, mas o Torque Terror perde muita velocidade O Race Race acelera muito e chega voando, afinal Ninguém me para É muito bom estar aqui entre as árvores e a natureza É, que lugar da hora pra uma vitória do Boneshaker Bigfoot VS Boneshaker É muito grande, é Hot Wheels Bateu na madeira O Bigfoot detona os troncos e chega acerrando madeira na final O Boneshaker capota até parar como uma caçamba de entulho Ninguém me segura Ah, que pena O Bigfoot pisoteou a ponte quebradiça Como eles vão terminar a corrida E essa é a final do torneio Ele é o Truck mais audacioso Não tem medo de nada e nunca vai pra casa Não é um barulhão Não é confusão Ele é a lenda viva Ele pode Isso, o Bigfoot vence Ele assume a liderança no túnel E manda o Race Race para o Canyon O Bigfoot vai na ponta dos pés até a linha de chegada Mas pisa duro e vence a Copa Titã Ninguém me segura É isso aí E aí, Bigfoot, você detonou tudo hoje Eu me sinto em casa nessa floresta Então eu uso a minha pisada forte a meu favor E eu mando ver Bom, isso é tudo por hoje pessoal Até o próximo torneio de Titãs Sejam bem-vindos Estamos ao vivo da Arena Audaciosa do Race 8 Eu tenho um desafio pra vocês Nós vamos fazer super saltos sobre três obstáculos diferentes Começando com o salto em distância Tem que saltar bem alto para passar pelos carros batidos Parece bem seguro, vamos correr E agora para o nosso primeiro desafio E agora para o nosso primeiro desafio Se passa por cima dos carros batidos E garante a primeira vitória Força bruta Scorpido Shark Rink É muito grande, é Hot Wheels Uau, isso deve doer Shark Rink fez um salto mais curto e saiu da prova O Scorpido também quase bate Mas vai para a segunda fase Rei da Ferroada É muito grande, é Hot Wheels Um salto épico Uau, o Bond Shaker saiu voando e foi planando para a segunda fase num salto perfeito O Dairy Delivery perdeu a chance e já está fora do torneio Sai do meu caminho se não esmago FIVE ALARM TORQUE TERROR É muito grande, é Hot Wheels Toquem as sirenes O FIVE ALARM passa para a próxima fase depois de um salto épico O TORQUE TERROR caiu muito antes e fez sanduíches de carros batidos Vem quente que eu tô fervendo Mega Rex Get Vader É muito grande, é Hot Wheels O Megarex ganhou por um triz! Os dois Trunks fazem um super salto e passam bem no obstáculo, mas o Megarex cruza a linha primeiro e garante a vitória! Destruir e... Brrrrrr! Race Ace Radical Racer É muito grande! É Rock Wheels! Oh, cuidado! O Race Ace para para dar autógrafos antes de cruzar a linha de chegada em quatro rodas! Já o Radical Racer foi embora pra sarjeta! Ah, haha! Desafio Aceito! Oh, y'all! É muito grande! É Rock Wheels! Isso foi incrível! O Ho-Yo assume a liderança no ar, mas bate feio no poste da linha de chegada! O Tiger Shark aproveita para passar e vencer! Temam a fúria! Big Foot! Motosaurus! É muito grande! É Rock Wheels! Oim, oim, oim! O Big Foot salta muito alto, mas não consegue muita distância e cai no barranco! O Motosaurus só precisa aterrissar bem para ganhar! Essa foi dinamite! E chegamos a fase dois! Eu vou te mandar pra fora daqui! Não se o meu ferrão te pegar primeiro! Scorpido! Scorpido! Rhinomite! 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 É muito grande! É Rock Wheels! Que isso! O Rhinomite sai fora do curso no salto e vai pra fora da arena! Aonde ele tá indo? O Scorpido vai como um torpedo para a semifinal! Aferroada pra vencer! Bone Shaker! Five Alarm! Eu tenho uma surpresa! Você está pronto? Mas é claro, estou sempre preparado! Então apaga as luzes! Isso vai ser demais! Eu adoro esses trucks! Vamos brilhar! Pode acender! Acende a luz! Muito engraçado, Monster Trucks! É muito grande! É Rock Wheels! Quase empatados! Vamos conferir! O Five Alarm ganha por um pneu! Os dois trucks fizeram um salto perfeito sobre os carros batidos! Mas o Five Alarm abriu a escada para avançar! Eu fiz um salto iluminado! Oh-oh! Tem 150 carros batidos nesse salto! O Mega Rex não sabe contar tanto assim! Race Ace! Mega Rex! É muito grande! É Rock Wheels! Mas que salto! O Race Ace entra em órbita, aterriça bem e chega em primeiro! O Mega Rex também salta bem, mas não alcança a linha de chegada! Desafio Aceito! Pelos meus cálculos, sou eu que vou ganhar essa! A sua matemática está errada! MOTOSAURUS! TIGER SHARK! É muito grande! É Rock Wheels! BOOM! O MOTOSAURUS vai firme para a semifinal com um salto de tremer a terra! E parece que os cálculos do Tiger Shark estavam bem errados! Essa foi dinamite! E agora, Race Ace? Agora é mais alto! Quero ver se vocês saltam sobre esses pneus! Mas que bela pintura! Por acaso ela te faz mais veloz? Haha! Você vai descobrir! 5 Alarm! SCORBIDO! É muito grande! É Rock Wheels! Que super salto! O 5 Alarm atravessa a pilha de pneus como uma faca quente na manteiga! E garante a vaga dele na final! O SCORBIDO leva uma picada e cai fora! Tô brilhando de tão quente! Eu inventei o primeiro lugar! Ah! Vamos verificar essa afirmação! Race Ace! MOTOSAURUS! É muito grande! É Rock Wheels! Uou! O Motosaurus faz uma bagunça na pilha de pneus com uma batida incrível! O Race Ace conseguiu o melhor salto do dia e voa direto para a final! Desafio aceito! E aí, Race Ace! Que truque você tem para a final? Eu deixei o obstáculo mais audacioso para o final! O anel de fogo! Alguém aí chamou ajuda? Este Truck está queimando os adversários! Ele quer muito a Copa Titã! Muitas palmas para o Five Alar! Ele é o mais audacioso de todos! Ele salta muito alto e nunca vai pra casa! Mais aplausos para o herói da casa! O Race Ace! É muito grande! É Rock Wheels! E o Race Ace vence a Copa Titã! O Five Alar me fez um ótimo salto, mas errou no final! O Race Ace escolheu o ângulo perfeito! Passou planando pelo anel de fogo e venceu a prova na frente de sua enorme torcida! É! Eu já sabia! Você detonou com tudo hoje! Como fez isso? Ah! Foi fácil! Faz tempo que eu estou treinando para esses saltos! Eu só tive que pôr em prática! Vamos lá! Bom, isso é tudo por hoje, pessoal! Fiquem ligadinhos no Torneio de Titãs! Atenção, Monster Trucks! Ele vai tentar arrasar no curso de treinamento e acumular mais uma vitória! Mas qual desses é potente o bastante para chegar no primeiro lugar? Este é o Pista de Testes! Caminho para a Copa dos Campeões! Curso de Treinamento de Combate a Incêndios da Five Alarme? Um campeão como eu não precisa de mais treinamento! Um verdadeiro campeão nunca para de aprimorar suas habilidades! Esse lugar é um desastre! É que nem a Five Alarme combatendo incêndios! Ei! Cadê a Five Alarme, afinal? Botão do pré-quebrar! E-há! É por isso que nós treinamos! Bem-vindos ao meu curso de treinamento de combate de incêndios! O treinamento de hoje é simples! Apaguem o maior número de incêndios derrubando os blocos de fogo na pista! O caminhão que derrubar o maior número de blocos vence! Ah, é! Fácil! Mas lembrem-se! Incêndios são imprevisíveis e perigosos! Um verdadeiro Monster Truck bombeiro precisa ficar frio sob pressão para enfrentar o calor! Vão, vão, vão! Demo Derby! A primeira a enfrentar as chamas é a Demo Derby! Isso aí! O que é isso? Um pouco mais, um pouco mais longe, agora sim! Perfeito! Parece que ela trouxe os pneus pesados e colocou um trampolim de segurança na pista! Será que vai passar voando pelos adversários? Esses caras podem dirigir do jeito sem graça! Eu vou de trampolim! Arrasa, hein, Hot Wheels! Viva rápido e esmague bem! Ela pula! E é lançada pra fora do trampolim! E direto pro fogo! Demo Derby apaga as chamas! Olha só pra ela! Tá pegando fogo! Apagado! Vamos ver ela sendo lançada no fogo de novo! Mando bem, Demo! Bela técnica e ótima execução! Trampolins de segurança normalmente são usados pra que as pessoas presas em prédios caiam em segurança, mas a Demo usou ele pra se lançar pontuando alto aqui no treinamento! Pontoou alto mesmo! Apagou dez incêndios! A competição tá esquentando! Vamos ver se o próximo caminhão faz melhor! Ei, no que você tá pensando? Ou devo dizer, próximos caminhões! Parece que eles se amarraram um ao outro com uma mangueira de incêndio! Mega Rex e Bigfoot! Dois caminhões são melhores que um! Trabalhar em equipe é essencial para os bombeiros, mas vão precisar do dobro de pontos pra vencer! Fácil! Pontos duplos! Para golpes duplos! Aí, amigão! Tá vendo o que eu tô vendo? Carros estacionados ilegalmente na frente de um hidrante! Vamos pegar eles! Três, dois, um! Arrasa, hein Hot Wheels! Mas a mangueira parece estar fora de controle! Eles usam os carros pra ajudar a apagar as chamas, mas lembrem de nunca parar perto de um hidrante! Ai! Parece que trabalho em equipe nem sempre é a chave do sucesso, já que a equipe de caminhões acabou se enroscando! Um corpo de bombeiro precisa estar em perfeita sincronia, trabalhar no seu trabalho de equipe! Vamos até o incêndio! Aí, qual é? Por aqui! Juntos, Bigfoot e Mega Rex apagaram dois incêndios e cada um ganhou um ponto! Será que o Tiger Shark vai reacender a chama? Tiger Shark! Parece que você tá ligado e pronto pra agir, Tiger Shark! Eu vou usar a mangueira de incêndio como um empurrãozinho pra acabar com qualquer perigo! Três, dois, um! Arrasa em Hot Wheels! Tema o frenesi! O Super Predador voa até as chamas com o seu desencarcerador hidráulico! Mas sua mangueira de incêndio é muito curta, o caçador está pendurado! Alguns incêndios grandes exigem múltiplas tentativas pra serem totalmente apagados, mas é uma estratégia estranha! Mesmo não sendo um procedimento padrão, Tiger Shark mandou muito bem apagando dez incêndios! Ah! Mas a que custo? Tiger Shark e Demo Derby estão empatados com dez incêndios apagados! O que significa desempate na pista de demolição! O caminhão que chegar primeiro vence! Três, dois, um! Arrasa em Hot Wheels! Tiger Shark passou o portão! Não! Ele foi bloqueado pelo jacaré! Tiger Shark está fora da corrida! Demo Derby faz a curva! Demo Derby vence! Isso é tudo da primeira metade do treinamento de combate a incêndios da Five Alarm! Nós vimos alguns caminhões brilhar enquanto outros fracassaram! Mas tem mais três caminhões esperando pra detonar os adversários e qualquer um pode vencer! Como os outros caminhões vão se sair? Será que vão arrasar ou se queimar? E qual caminhão vai sair daqui com o troféu? Assista ao próximo episódio de Pista de Testes Caminho para a Copa dos Campeões! Oh, oh, oh! Esse é o Pista de Testes Caminho para a Copa dos Campeões! Quatro caminhões já enfrentaram o curso de treinamento traiçoeiro e saíram carbonizados! Tiger Shark acabou com os adversários com dez pontos! Mega Rex e Bigfoot formaram uma dupla destrutiva, marcando um ponto cada! E Demodermy pulou nas chamas, marcando dez pontos e venceu o desempate na Pista de Demolição! Vamos ver o próximo caminhão a brincar com o fogo! Lembrem-se, tem muitos jeitos de apagar incêndios! Um bombeiro habilidoso usa toda a ferramenta à sua disposição! É, é, bem aqui! Tô muito na sua frente, Five Alarm! Vou bater nesses barris de areia pra eles voarem e abafarem as chamas! Chamo isso de abarrida! É ousado, tenho que admitir! Boneshaker! Três, dois, um... Arrasa em Hot Wheels! O rebelde Boneshaker desce pela pista! Ele voa pelos ares! Destruir e esbagar! E lá vai sua nova tática, a Barrida! Essa estratégia arenosa vai dar certo? E Boneshaker usa areia pra apagar as chamas! Sem oxigênio, as chamas se apagam! E Boneshaker usa areia pra abafar o incêndio! Toma essa! E com esse espetáculo de areia, Boneshaker assume a liderança com 15 incêndios apagados! Agora vamos ver se Ray-6 consegue arrasar e brilhar no seu caminho da vitória! Desafio aceito! Ok, Ray-6! Pensa em todos os jeitos diferentes que você pode! Valeu, Pai Valarme, mas deixa comigo! Algumas acrobacias vão mostrar pra essas chamas que eu sou o campeão! Saca só minha escada! Ray-6! Nosso famoso figurão está pronto pra brincar com fogo! 3... 2... 1... Arrasa em Hot Wheels! A rampa extra dá ao campeão uma aceleração extraordinária! E a grande rampa causa uma grande destruição apagando incêndios por toda parte! Vamos dar mais uma olhada nessa tentativa de alto nível! Com velocidade extra, estilo e ginga, o Demolidor deu uma batida monstro! Olha os incêndios sendo apagados! Uma performance brilhante de um mega competidor! Com 26 incêndios apagados, Ray-6 assume a liderança entre os aprendizes! Supera essa, Gangster! Hum, pra vencer eu vou precisar de uma coisa grande! E cosmenta! Tenho a coisa perfeita! Está pronto, Gangster! Precisa manter o foco pra enfrentar as chamas! Fica tranquila, Five Alarm! Conectei aquele botão no extintor de incêndio pra jogar espuma extra no fogo! Gangster! Arrasa em Hot Wheels! E Gangster desvia até a sua arma secreta! E... Nada acontece! Qual é? Por que você não funciona? O que tem de errado com essa coisa? Por que ela não... Eu tô gosmento! Não esqueçam de esticar todos os equipamentos de combate a incêndios pra não acabarem gosmentos! Uh, e parece que depois da travada do botão, Gangster acabou com zero pontos! Que pena! Mas vamos assistir a travada do botão de novo! Passaria o dia todo assistindo a isso, mas temos um vencedor pra anunciar! Todos vocês foram heróicos hoje no treinamento de combate a incêndios! Vocês enfrentaram calor e focaram no problema em questão! Mas quem venceu? É! Mas quando a coisa esquentou, um caminhão se destacou dos outros! Com vinte e seis incêndios apagados, Ray Science é o vencedor do concurso de treinamento de combate a incêndios! Uhul! Fácil demais! Incêndios não são nada! O que é isso? Uma emergência de verdade! Um gato está preso na pista de demolição! Vamos lá, Ray Science! Acabou o treinamento! Temos que salvar aquele gato! Bora lá! Botar pra quebrar! Five Alarm assume a liderança e passa pelo portão! Ela faz a curva e cruza a linha de chegada! Five Alarm salva o gato! E Ray Science é lançando pra fora da pista! E com seu resgate rápido, o caminhão de bombeiro experiente mostra pra todos esses caminhões como se aguenta a pressão quando as coisas esquentam! Esqueceu a primeira lição do treinamento, Ray Chase! Sempre esteja preparado! Que final gatástico do nosso curso de treinamento de combate a incêndios! Como os caminhões serão postos à prova no próximo episódio de Pista de Testes, o caminho para a Copa dos Campeões! Somos os campeões! Somos os campeões! Bora, prepara e vai! A hora é agora! Galera vai virar! Pena pra boa! Vamos retornar! Oh, 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 oh! Alcançar! Dominando a Raceway! One, two, oh! A hora é agora! Oh, oh! Esse é o hino! Rock Wheels! Somos os Monsters Drugs! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Vencer essa corrida! Curtir! Subir no módulo! Rock Wheels! Fritur! Com o campeão! Vamos retornar! Oh, oh! Vamos retornar! Não tem pra ninguém! E nega o Rex! Com o Grande deão! Vai rolar queimando geral! Não vai se molhar com o Tragestão! Ray Chase está aqui pra detonar! Somos os campeões! Somos os campeões Batiu, oh, a hora agora Oh, oh, esse é o hino Rock Wheels, somos os bóster trunks Vacina, vacina, vacina Tem ser esta corrida Por ti, subir no bórdio Rock Wheels, a taça vamos seguir Em 30 mil Batiu, oh, a hora agora Oh, oh, esse é o hino Rock Wheels, somos os bóster trunks Pra cima, pra cima, pra cima Tem ser esta corrida Curte, subir no bórdio Rock Wheels, a taça vamos erguer Enfim campeão Quebra, retora, esporte Quebra, retora, não tem nada Bem-vindos de volta ao Mantis Tras Matidas E esses poços e bíblicos pré-históricos São só uma amostra do que os carros vão encarar Se conseguirem chegar a Camp Rush Isto é Hot Wheels, Monster Trucks Grandes desafios, o caminho Meus competidores não tem dinos chance nenhuma nesse percurso pré-histórico Quarto round Mega Rex vs. Rains A's vs. Five Alarm O último a chegar é eliminado Os dinossauros desapareceram, mas deixaram pegadas extraordinárias pra trás Pegadas são rampas perfeitas E poços perfeitos pra você, Mega Rex Eu só tenho que ficar focada e evitar as crateras É muito grande É Hot Wheels Deslizamento de pedras Esses dinossauros devem ter começado uma avalante Aí, cuidado Preciso ir mais rápido Focinho É só evitar as pedras e virar agora Essa foi por pouco Quase lá Vamos ver isso de novo E parece que Rains A's foi eliminado O Mega Rex e a Five Alarm superam as pedras pra avançar em direção à linha de chegada Vamos dar uma olhada nos tachos eliminados Será que o Boneshaker achou mais fósseis na Blast Station? Como é que tá indo, Boneshaker? Escavar fósseis é fácil É só surrar e esmagar Uh, gostei disso Ninguém pode mexer com o maior dos carnívoros Foca no prêmio Último round Five Alarm Versus Mega Rex Parece que alguns Pterodactylus querem participar da corrida Ah, qual é? Cocô do dinossauro Se segura aí, Pterodactylus Cuidado onde passa Quem vai ganhar a corrida final? O carro de bombeiro focado Ou o dinossauro determinado? É muito grande É Hot Wheels Tem uma tempestade de cocô pré-histórico na pista Será que os caminhões se esquivarão dos cocôs? Mega Rex tomam um banho nojento Mas ainda é capaz de se manter na corrida E bem no para-choque da Five Alarm É um golpe direto do cocô de dinossauro O Mega Rex é golpeado Ele está na cratera E a Five Alarm avança para a vitória É isso aí Qual é, dinossauros? Vocês deviam ter me ajudado a vencer Não fazer isso Não importa a pressão que essas competições joguem em você Só tem que aprender a se manter calmo Legal, fácil Aí, Ninten toca nisso O que é isso? Esse fóssil parece familiar O que vocês todos estão olhando? Mega Rex Mega Rex O foco e a cabeça fria da Five Alarm Ajudou a derrotar os dinossauros E a conquistar uma vitória crucial rumo à Cam Crush Hora de comemorar na Blast Station Foco bastante, mais batidas Uhul! Vamos com tudo! É, vamos com tudo! Mesmo depois de um dia duro de competições e provocações Todos os carros podem se reunir na Blast Station Com o que amam de verdade Batidas Olha só isso! Eu vou te mostrar o que me torna o maior carro em Cam Crush Esses Monster Trucks nunca param de treinar para o próximo desafio Quem mais pode mostrar o que é preciso para estar pronto para o Cam Crush? Descubram no próximo Grandes Desafios o caminho para a Cam Crush Cam Crush